Essa é a primeira inovação nos últimos 30 anos que chega para a comunidade diretamente, principalmente no que diz respeito à leptospirose. Esse é um teste de diagnóstico que vem sendo desenvolvido desde 1999 e esse teste vai poder diferenciar a leptospirose de outras doenças febris como a dengue. O Ministério investiu R$ 500 mil, comprou 30 mil testes diagnósticos para, no início dessa primeira etapa, disponibilizar esses testes para cinco cidades, as cinco cidades que apresentam a maior incidência da doença. Posteriormente, após essa primeira avaliação, o objetivo é que seja disponibilizado para todo o Brasil e ter impacto diretamente na condução clínica do paciente com leptospirose. Primeiro, nós desenvolvemos um teste para a população mais carente, mais pobre. E quem tem que desenvolver esse teste é o Brasil, porque tem essa doença e tem essa condição. Ela vai impactar diretamente no início precoce do antibiótico para os pacientes com leptospirose. E, dessa forma, prevenir muitos óbitos. Ser um teste brasileiro é essencial, mostra que a ciência no Brasil tem qualidade e é possível dar um retorno à sociedade com um produto de qualidade. A expectativa é que, nesse ano, a gente faça essa grande avaliação. E é importante que se inicie logo, porque nós temos enchentes importantes acontecendo em Belo Horizonte, em São Paulo. Ao final do ano, nós vamos fazer uma grande avaliação e pretendemos, em 2021, expandir a utilização desse teste para todo o Brasil. Esse teste, a gente está avaliando a implementação. Ele já foi adquirido com verba do Ministério da Saúde com esse propósito. O que a gente vai fazer, posteriormente, é uma aquisição maior no sentido de distribuir para todo o país. Então, ele já faz parte da política de saúde do Brasil. E essa avaliação de implementação é fundamental para que a gente possa prosseguir essa implementação para todo o país. Esse teste foi avaliado extensivamente. Nós não precisamos mais da avaliação do ponto de vista da qualidade do teste. Nós precisamos avaliar a forma que ele vai ser implementado. Qual o melhor local que esse teste deve ser disponibilizado. nas grandes emergências, nos hospitais de referência. É essa questão que vai ser avaliada nesse momento para a gente expandir para todo o Brasil. É importante acrescentar que esse teste foi desenvolvido no Instituto Gonçalo Muniz. E ele é 70% brasileiro. A patente dele pertence a brasileiros e pertence a Fiocruz. É importante ressaltar que esse retorno à sociedade. E que após essa avaliação inicial, nós estaremos disponibilizando em todo o Brasil. E que após essa avaliação inicial, nós estaremos disponibilizando em todo o Brasil. E que após essa avaliação inicial, nós estaremos disponibilizando em todo o Brasil. E que após essa avaliação inicial, nós estaremos disponibilizando em todo o Brasil.